Seu amor é meu Cê lembra daquela menina Que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro o jeitinho dela Pois é, eu sou o primeiro Fala pessoal, tamo de volta depois de um tempo sem gravar aqui em Anápolis Esse fim de semana teve show do Hot Top 10 aqui Na show opinião do Homer Já acabei esquecendo de gravar o ônibus, né? Geralmente eu filmo ônibus na porta da casa de shows Porém eu esqueci Mas o show foi top demais Então vocês vão ver agora Beijão Se inscreve aí, ó Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí, vamos ver a nossa choração. Começando! Vamos, família! E até o sol, o sol que vai sendo até o chão E sonha, ó, ó, chão, chão Alô, parcero, guia! Vai até a volta, mas vai mais mais Vai até o sol, o sol que vai ser até o chão E se você quiser ir atingando o barulho Vai até o mar, mas vai refugir Tô feliz, tô tranquilo Sem a sí notícia de léspedirar, tequila Tak, tá! Torquem, que estarei représ mm Emessas e o límite de léspedirar, tequila Lá é tãouffy, não Bloom Oh, 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 oh Torquem, que estarei thriving Sem a sí notícia de léspedirar, tequila Vai até a volta, mas vai mais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL